Olha, toda essa movimentação na política e em agosto já serão as Olimpíadas aqui no Brasil. O Comitê Olímpico Internacional informou que a abertura do processo de impeachment não vai interferir na preparação dos jogos. A votação do impeachment teve repercussão internacional. O The New York Times afirmou que a votação para tirar o mandato da primeira mulher presidente do país foi marcado por escândalos de corrupção. O destaque na primeira página do francês Le Monde foi a descida ao inferno de Dilma Rousseff. Na Espanha, El País noticia a expectativa do Brasil para a reação da presidente da economia. Com a maioria esmagadora, deputados dizem sim ao processo de impeachment. Publicou Avenir, site da conferência dos bispos italianos. Já a Rádio Vaticano, o cardeal Orani Tempesta falou do pedido de diálogo da igreja à população. A versão impressa oficial da Santa Sé anunciou o sinal verde dos deputados ao impeachment e que agora a decisão cabe ao Senado.